Eu, você, pra mim não foi como se eu tivesse Visto alguma coisa que eu já vi Coração quase pulou fora do meu peito Quando eu vi você bem do ladinho E de pesquisa naquele dia Quase dois anos parecia E a gente nem se via E mais vezes até a gente não leva E você não volta E você pra mim não foi como se eu tivesse Visto alguma coisa que eu já vi Meu coração quase pulou fora do meu peito Quando eu vi você bem do ladinho E eu não, 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 não Yeah! De pesquisa naquele dia Quase dois anos fazia Que a gente nem se via Eu, às vezes, até jurava Que com você eu não voltava Ah, 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 ah De mim e de você Dei de pé esquina naquele dia Passei dois anos vazia E a gente nem se via Eu às vezes até jurava E com você eu não vou cuidar Passei dois anos vazia